Fala galera, tudo bem? O Tantíssimo João é uma chamada do Tia Muitos Especial da Ficei, Tia dos Novo Lado. Ah, tenho oração aqui maravilhosas. Esse é para se estudiar no movimento do Rampinha, Tia, Fé, Bob, Azul, Andy, Hot Toy e Jatão 2. Esse é o acabamento para vocês. Então para meninos e esse para meninas. Tem um pichinho aqui ó. Olha só o nome. E olha só a mensagem. Feliz Dia dos Novo Lado. E terminou o ponto de arrumação, né? Então, hoje é dia muito especial para vocês. E espere o tempo do vídeo. Ah, o vídeo vai ter mais 3 minutos. Esse vídeo vai ter mais 3 minutos. Vou ter mais 3 minutos. E manda uma mensagem para o Tia dos Novo Lado. Eu vou ter mais 4 minutos. Me pedi a mão para o Tia dos Novo Lado. E não posso ir por Pajúbi. Olha... Me manda. O quê? O quê? O quê? A um sualho. O quê? O quê? O quê? e ali quando sofreu dois aô do jogo olha só especial do tio dos moradores E três minutos, parte de som, lá no mundo encontrar o país especial dos morados. Na próxima quinta, não havia aula, é porque por conta do feriado, é dia do Campo Street, é de hoje ou é férias, né, dia 18 de junho, eu vou começar as provas, no balanço, tem um paquinho, né, um dia 9 de julho, eu vou pra toda vez, no Cid, essa cidade tem a água mineral das praxas, né. Então, espero contar do vídeo, escreve a mão e até agora do vídeo. Tchau.